Olá galera tudo beleza aí com vocês galera eu quero mostrar que esse troféu aqui é vocês que se chama sem filtro que é basicamente tirar cinco fotos de oportunidades de fotos a gente tirou isso agora aqui e ganhou de bom nessa galera Vanessa quero agradecer a vocês por poder assistir eu quero pedir likes e comentários de vocês até o próximo vídeo um abraço valeu falou eu vou nessa e fui